Só Deus sabe o que você está enfrentando e o que você está passando. Na hora do louvor, você até mesmo falou, Deus, eu preciso tanto da tua misericórdia. Só que na hora do louvor, você se sentiu abraçado pelo próprio anjo de Deus. Deus manda te dizer que toda angústia, toda tribulação, cai por terra hoje sobre a tua vida. Foi feita uma amarração no cemitério para poder acabar com a sua vida. Angústia, medo, só que hoje por essa unção nas tuas mãos, Deus hoje está te entregando uma alegria muito grande. E da tristeza que você sente, hoje Deus vai se tornar em alegria para o nome dele ser glorificado. Deus manda te dizer, ele vai dar para tu não pedir de volta nada. E tu vai ter para dar e não pedir de volta. Tu vai ter condições de abençoar, tu vai ter condições de comprar. Tu vai ter condições até mesmo de ajudar pessoas. Porque você fala, Deus, hoje sou eu que preciso ser ajudado. Deus manda te dizer, ele não está te humilhando aqui hoje não. Mas tu sabe o que tu está passando dentro da tua casa e como que está a tua situação financeira. Se é Deus na minha vida, Deus está tocando na tua vida financeira hoje. Deus está abrindo porta na tua vida hoje. E essa unção que está tendo na palma da tua mão hoje é a unção de Jeová Xirê. Ele vai retornar no altar para a tua vida, para o nome dele ser glorificado. Aleluia!